A saia da Carolina Foi assim de pequenina que a quiseram ensinar Que tem lugar na cozinha e em casa a costurar Tem cuidado, oh Carolina, que o lagarto dá o rabo Tu até te vês rainha, quem mata o patriarcado Tem cuidado, oh Carolina, quem tem sonhos tem pecados Ser menina é tua sina, ser mulher é teu legado Cuidado com a Carolina que vem de punho no cerrado Cuidado com a Carolina que vem de punho no cerrado A saia da Carolina ardeu no meio do mato A história da Carolina que ela adora deste fato Sou Maria Carolina, deslando-os para vocês Nasci do amor antigo, do Kiki e da Inês Tu queria jogar com riso toda a minha insensatez Que é porque querias comigo e agora conto com três A saia da Carolina nunca aqui teve um cabide Eu ando bem calçada, vai perguntar ao David Debaixo do meu hoodie não gosto de dar nas vistas Cancela as minhas entrevistas Eu tenho sardas espalhadas como crãos de areia Pede-me uma canção, eu tenho uma mão cheia Avisa o lagarto que eu esmago com o pé Não há tempo para rastejos em terra de jacaré Não há tempo para bocejos quando o dia me chama Eu vivo de fé a quem vive de fama A saia não é de ninguém Carolina, oh e oh ai Carolina Oh ai meu bem Cuidado com a Carolina Que vem de punho no cerrado Cuidado com a Carolina Que vem de punho no cerrado A saia da Carolina Ardeu no meio do mato A história da Carolina Que ela agora veste fato Sim Carolina, oh e oh ai Sim Carolina, oh ai meu bem Sim Carolina, oh e oh ai Sim Carolina, oh ai meu bem Sim Carolina, oh e oh ai Sim Carolina, oh ai meu bem Sim Carolina, oh ai meu bem Sim Carolina, oh e oh ai Sim Carolina, oh ai meu bem A CIDADE NO BRASIL